EWDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Esto se va a poner feo EWDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TENGO MIEDO Olá Me han sequestrado Pero estou bem Tenho que Não me apuntes com isso Porque me põe nerviosa E se me olvida de... Piden um rescate de 10 mil 10 mil? Só valgo 10 mil Ou seja, vocês pensam que só valgo 10 mil Piden um rescate de 500 mil euros Porque eu valgo Enviá-lo a... Bueno, como sigas con la pistolita, me voy Osotros sois conscientes de que así yo no puedo ler Jajajajaja Dejate de mamadas, Enrique Es una mentira Ya me tienes hasta la madre Muy misterioso Solo no 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 noa No 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 no, no 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 no, no 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 no, no 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 E aí